A quadrilha fortemente armada, os explosivos para tentar roubar o cofre de um posto de gasolina. Põe no ar. Os assaltantes chegaram ao posto de combustíveis neste carro branco. Três descem com armas longas. Ameaçados, dois funcionários do comércio e três clientes são rendidos. As cinco vítimas são obrigadas a deitar. Já o motorista do automóvel entra na loja e vai diretamente no cofre. As imagens indicam que ele sabia bem o caminho. Repare que ele coloca um explosivo e acende. Os criminosos saem e a explosão acontece. Só que o estrago não foi suficiente para abrir o cofre. O bandido repete a ação e novamente não consegue. Nenhuma das vítimas se feriu na ação dos assaltantes. Os funcionários trabalharam normalmente no dia seguinte, mas com a segurança reforçada. A polícia foi chamada e confirmou que os bandidos não levaram nenhum objeto que estava no cofre. Apesar das duas explosões.